Se liga aí! Não pisca! Que clima, que clima, que clima, que clima! Alô, Vila Matias! É assim que é! É assim que tem que ser na escola! É, Tchubi! Vai, 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 vai! Vamos lá! Gira! Tão lindo ver minha coroa girar Ogurosamente venho apresentar Mais uma página do Samba Um sonho Realizou nesse cenário Sebastião, o missionário Se inspirou na poesia de carcola Batizada, batizada! Batizalha pela extração primeira, uma semente abençoada por banqueira Na zona sul da Palmiceia floresceu, a caçulinha verde-rosa empinaceu Nas matas nosso rei, o chão se caçador, esse terreiro é um grande protetor Sarabá, seu Zé, todo mundo é cruzinada, abre os caminhos, respeita a guerra, não há de cala Nas matas nosso rei, o chão se caçador, esse terreiro é um grande protetor Sarabá, seu Zé, todo mundo é cruzinada, abre os caminhos, a guerra, não há de cala Eu me recordo dos meus carnavais, lembrando dos meus ancestrais Pegueira é Tereza, nas asas da liberdade voou, respeitando o segredo do amor A Roma negra, e as maravilhas desse mar, me fez navegar em suas águas O verde da Amazônia ecoou, a comunidade se encantou Sarabá, sarabá, e não me esquecerei jamais, jamais Peguei a força, raça e poder, é tanta tradição que eu vou dizer Sarabá, meu parceiro, pichuada, canto e cama com você Sarabá, ser um símbolo, é muita habilidade Vamos lá! Eita, viva Matias! Vá! Viva Matias, quanto a tirei me tocar É tanto amor que não consigo explicar O meu terreiro eu fingi de verde rosa A minha vila hoje é maluca Tudo gira, gira Tão lindo ver minha coroa girar O meu bem que venho apresentar Mais uma página do samba O sonho eternizou esse cenário Sebastião, o visionário Se inspirou na poesia de Catoa Batizada pela ex a sua primeira Uma semente abençoada com mangueira Na zona sul da palmeceira floreceu A gasolina verde rosa e se nasceu Das lágrimas nosso rei, roxose e caçador Esse terreiro é um grande protetor Sarabá, seu Zé, coroa e seu Zé Sobre os caminhos pra quem é da batucada Das lágrimas nosso rei, roxose e caçador Esse terreiro é um grande protetor O que é do seu Zé, coroa e da encruzilhada Abre os caminhos pra quem é da batucada Eu me recordo dos seus carnavais 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 É tanta tradição que vou dizer Eu me recordo dos seus carnavais 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 Eu me recordo dos seus carnavais